E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Warface! Cara, quanto tempo eu não falo isso! Exatamente mais de dois anos, né? Nosso último vídeo Warface no canal foi a 5 de dezembro de 2018. Sim, eu lembro a data porque eu assisti o vídeo de novo. Assisti não, né? Só vi que data que era porque realmente eu não lembro. Vocês sabem que minha memória é péssima como sempre. Então, galera, nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouquinho, mas a gente vai bater mais um papo sobre o retorno do Warface. Para quem está boiando, né? Head postando Warface, esse 2020 está muito bizarro. E para ficar mais bizarro tem que postar um vídeo de Warface, sim. Não, na verdade é o seguinte, tem o novo Warface BR. Para quem está dentro de uma caverna, não está sabendo, quem não acompanha as notícias, é o seguinte, o novo Warface BR. O Warface BR agora não é mais publicado pela Level Up, então mudou-se a publicadora, agora é a MyGames, né? Que seria a My.com que cuidava do Warface americano. Se eu não me engano, acho que ela comprou os direitos do jogo, eu não tenho certeza sobre essa informação. Mas, cara, se você jogava o Warface BR pela Level Up, uma notícia extremamente boa. Isso eu estou falando para a galera nova, né? A maioria acho que já migrou a conta que está assistindo esse vídeo, mas se você não migrou a conta, uma notícia boa, cara, você pode migrar a sua conta quase igualzinha, né? Do que era antes pelo Warface da Level Up. Então, o primeiro link na descrição desse vídeo, acessa pelo computador, não acessa pelo celular, tem as informações. Cara, é muito, muito simples, cara. Você olha lá as informações, basicamente você vai baixar o launcher, tem que ter um launcher especial para você fazer isso. Inclusive, se você tem alguma versão antiga do Warface, remove tudo, cara. Remove tudo, apaga as pastas do jogo, reinicia o computador, aí você faz do zero para não ter problema. E aí você vai migrar a sua conta, as informações, está tudo na descrição, no link. Muito simples, muito fácil, tá? Beleza? Eu queria falar sobre isso da migração. Vai ter também códigos para você resgatar no site, inclusive vai estar na descrição também no vídeo. Muito simples, muito fácil. Depois de você fazer todo o processo de migração, você vai acessar um site que eu vou colocar na descrição do vídeo e colocar uns códigos e você vai ganhar mais de 40 dias de VIP, vai ganhar armas e tudo mais. Isso para ajudar você aí no início do game. Apesar que você vai ter as suas armas, vai ter os seus itens, tem muita coisa bacana no game. E sobre a migração eu vou deixar para outro vídeo, tá? Falar o que eu achei sobre a migração, tá? Nesse vídeo aqui eu quero dar só recados importantes. Vamos partir para o que interessa? Jogador versus jogador, vamos mata-mata em equipe? Desculpa, galera, se eu não responder a galera dentro do jogo, é porque eu desativei o chat, porque eu quero me concentrar aqui no que eu vou falar. Fiz até alguns tópicos aqui para não esquecer. Seguinte, sobre os vídeos de Warface, vai ser um pouco diferente o meu retorno a Warface. Eu não vou me apegar tanto à comunidade, não vou me envolver tanto com a comunidade como eu fazia antes. Eu tive vários problemas de saúde, inclusive, a comunidade estava ficando bem tóxica na época e não sei como que vai ser agora, mas eu não vou me envolver tanto como eu fazia antigamente. Problemas no jogo, galera, entra em contato com a My.com, a MyGames, tá? Não entra em contato comigo, eu vou ser só um produtor de conteúdo agora, vou focar só em publicar vídeos de Warface, vou ser aquele cara mais tranquilo, entendeu? Só publicar os vídeos, comentar um pouco, não vou me envolver tanto, porque na época eu adquiri vários problemas de saúde sérios, cara. E eu não quero entrar em detalhes sobre isso, bola pra frente, né? Que isso que interessa, esse vídeo aqui é mais de recados importantes pra vocês. E não repara na gameplay, porque é muito tempo que eu não jogo e eu vou focar nos assuntos aqui. Eu quero dar esses recados importantes pra vocês, porque é bem importante mesmo, tá? Então, sobre os vídeos de Warface, eu vou pedir uma coisa pra vocês, não fiquem pedindo. Antigamente, a galera, quando eu postava outro jogo, por exemplo, eu tô postando o Doubtless no canal agora, antes do Warface. Então, não fiquem postando, ah, eu quero o Warface nos vídeos de Doubtless. Respeita a comunidade de Doubtless, tá? Vamos tentar respeitar uma comunidade, respeitar outra comunidade. Então, não misturem as paradas. Nas lives, a mesma coisa. Sobre as lives, eu vou falar daqui a pouco. No futuro, caso eu retorne nas lives, não fica pedindo, ah, se eu tiver fazendo live de Doubtless, fica pedindo, ah, vamos jogar Warface. Vai ter Warface, cara. É só esperar. Aos pouquinhos, eu vou soltando, talvez um vídeo por semana, talvez dois, talvez três, eu não sei como que vai ser, tá? E o mais principal de tudo... Cara, o cara tá sem cabeça ali. O mais importante, cara, o mais importante é o like de vocês. O comentário, o like, o feedback de vocês. Se o jogo não tiver um... Se os vídeos, né, não tiverem um feedback muito bacana, Se eu ver que os vídeos estão meio fraquinhos, o YouTube tá bem cruel, bem cruel mesmo. Então, se a gente não tem um desempenho bacana no YouTube, ele mata o seu canal instantaneamente, tá ligado? Tem um cara aqui, ó. Ele mata o seu canal, cara. Ah, tinha um cara ali. Ele mata o seu canal. Então, cara, eu conto com o apoio de vocês. Vocês pediram tanto, mais de mil pessoas pediram que eu retornasse com os vídeos de Warface. Então, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos de Warface. O like de vocês é bem importante. É o que vai manter os vídeos de Warface no canal. Eu confundo... Cara, eu tô confundindo demais os inimigos com os amigos. E essa skin aqui... Caraca, olha a minha vida. Ah, uma coisa importante antes que eu esqueça. Meu nick agora mudou, tá? Alguém escolheu o Headshot RJ antes de mim. O meu nick tá HSRJ, tá? Então, se você ver... Olha como que eu tô confundindo. Se você ver algum Headshot RJ, não sou eu. É HSRJ. E eu criei o clã Headshot RJ. Então... Porra, o cara me deu um HS de prima. Então, se você ver... Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Tá apagado. Aqui, ó. HSRJ, o clã Headshot RJ, última patente, tá? Então, esse é o meu nick agora no Warface BR. Já deixando bem claro, porque se alguém entrar e o cara xingar todo mundo, usar hack ou coisa do tipo, não fui eu, tá? Foi um fake. Beleza? Então, sobre os vídeos Warface, é isso. Nossa. O cara sobreviveu e me matou atrás da parede. Que que é o Wilson, mano? Que que é o Wilson? O Neves. Porra, Neves. Então, sobre os vídeos do Warface, vai ter poucos vídeos a princípio, tá? Talvez seja alterado no futuro, eu não sei. Tive ali. Tem um cara ali embaixo. Ah! Deixa eu recarregar. Ah, acho que era... Tem um cara vendo aqui, tô vendo o passo. Tem um cara lá em cima, tem um cara aqui. Tem um cara lá em cima, tem um cara aqui, mano. Que que é o Wilson? É inimigo? Tô melhorando, né? Aos pouquinhos, eu vou pegando a velha forma. Então, galera, não fiquem perturbando. Vamos respeitar. A galera era bem tóxica na época. Eu não quero essa parte tóxica no canal. Então, se vocês querem vídeos... Eu sei que vocês mudaram bastante. Passou bastante tempo. Dois anos. A gente muda pra caramba. Entendeu? Espero que vocês tenham melhorado como pessoa, como jogadores. E vamos tentar fazer uma comunidade melhor, né? Já que o jogo tá... Tá bem melhor. O... O... O radioativo... É radioativo? O rádio tá me matando muito rápido. O que que é? Wilson, moleque. Então, sobre os vídeos, é isso, tá? Respeito o like. E parar de ficar perturbando. Seus miseráveis. Eu sei que vocês querem vídeos. Eu também quero vídeo. Então... É só aguardar. Beleza? Agora vamos falar um assunto delicado e importante, cara. Eu... Quem tava por fora do canal. Quem não tava acompanhando o canal. Porque não tinha uma face. Em abril desse ano. Eu... Fiquei bastante doente em ab... É... Em abril. Já falei em abril, né, Red? Eu tô concentrado na gameplay. E no comentário. Tá difícil. Tá difícil. Muito tempo que eu não faço isso aqui. Muito tempo que eu não gravo uma face. Nossa. A minha tá boa, hein? Então, como eu já falei. Em abril, eu... Tive Covid, né? Eu tenho um suspeito é que eu tive Covid. Um médico disse que eu tive. Outro médico disse que eu não tive. Na real, eu não fiz o exame. Então, não dá pra ter certeza se eu peguei Covid. Mas eu acho que eu peguei porque eu fiquei bem, bem doente, tá? E aí, cara, eu tive sequelas. Fiquei com uma bronquite braba. E com essa bronquite, ela ataca a falta de ar, ataca um monte de coisa. Então, eu fico bem mal. Por isso que eu não trouxe vídeo de off-face antes, tá? Eu não trouxe vídeo de off-face antes por dois motivos, né? Um, é que eu tava esperando a migração, ver como que o jogo ia melhorar. Se o jogo ia continuar a mesma coisa. E o jogo deu uma melhorada. Eu tenho jogado pouco PvP, então... Eu sabia que eu tava ali, miserável. Eu joguei pouco PvP, mas realmente você já vê uma melhora. O jogo mudou bastante da época que eu parei, né? Dois anos, né? O jogo teve uma mudança gráfica e de jogabilidade. Então, cara, tá bem diferente do que eu jogava antigamente. E tá bem melhor. Tá? É... Pensei que o cara tinha morrido. Ai, inimigo, eu achei que era amigo. Essa parada de eu não distinguir que que é amigo e inimigo é tenso. Vou subir aqui, mas eu vou morrer, quer ver? Quer que ele saiba daqui? Saiu. Nossa! Vesguei, vesguei, vesguei. Vamos voltar pro assunto. Então, eu fiquei bem doente em abril. E aí eu tive essas sequelas. Que, cara, tá bem complicado. Eu já fui em vários médicos. Agora eu tô em tratamento com um médico especialista. E eu tenho... Tido pouca falta de ar. Depois que eu comecei esse tratamento. Antigamente eu tinha falta de ar todo dia. Tava muito tenso. O bagulho tava sério mesmo, galera. Então, agora eu tô mais controlado. Só que... As faltas de ar passaram. Só que... Ah, só tem um mina, né, cara? Só que o efeito colateral dos remédios tá bem forte também. Então, eu continuo meio mal. Então, eu quero... Quero contar com o apoio de vocês. Não só naquela questão de... Ah, ficar pedindo live. Ficar pedindo vídeo. É porque realmente se não tem... É porque eu não posso. Entendeu? O nome dele tava meio atrasado. Aparecer ou não aparecer. Tem um cara aqui, ó. Esse cara tá na digna. Ah, essa arminha tá boa, mano. Será que o retorno do GP é o poder, moleque? Que que é o Wilson, velho? Então, é isso. Eu fiquei bastante doente. Continuo doente. Então, sigam nas redes sociais. Tá tudo na descrição. Falando nisso. Vamos falar sobre as lives. Assim que eu melhorar, eu vou retornar com as lives. Pelo menos eu tenho essa pretensão. O cara apareceu do nada, mano. Eu tenho essa pretensão de voltar com as lives. Não só de Warface, mas de Dautas e outros jogos. E lembrem uma coisa, galera. O canal não é só de Warface. A galera tinha esse negócio na cabeça. Que o canal era de Warface. Não. É de vários jogos. Entendeu? Então, quero trazer isso. Quero... Ah, o cara me viu. Tava com granada. Quero trazer vários jogos no canal. E vai ter lá, Bjoaface. Assim que eu melhorar. Agora eu tô um pouco melhor porque eu tomei remédio. Então, eu tô me sentindo bem. Mas tem uns efeitos colaterais. Tem um remédio que me deixa me tremendo todo, cara. Por várias tremedeiras. Desculpa. Tem um carro passando na rua agora. Um sirene. Desculpa aí. Então, também não reparem na qualidade. Porque o meu setup mudou. Minhas configurações mudaram. Eu não tô acostumado mais de gravar vídeo de Warface. Então, eu vou ter que refazer todo o meu setup de gravação aqui. Tá? Pro Warface. Vou ter que fazer testes, né? De qualidade. Tá? E referente às lives é isso. E, cara, Discord. Discord. Tem um Discord oficial do canal. Também vai estar na descrição do vídeo. Acessem. Porque eu já criei um cargo especial pro Warface lá. Então, se você entrar no Discord já escolhe lá o cargo. Você pode se dar o cargo automaticamente lá. Reagindo a uma publicação que eu fiz. O cara correu bonito ali. Ô, pulaninha, hein? Pulaninha. Caraca, levaram os dois. Então, quando tiver eventos. Quando eu fizer eventos no Discord. Quando eu quiser fazer partidas personalizadas. Ou coisa do tipo lives, interativas. Vai ser tudo lá. Entendeu? O que acontece? Quando... Eu vou fazer live na Twitch, tá? E as lives serão na Twitch sempre. A princípio, tá? Só se eu fizer algum vídeo falando que eu entrei pra alguma coisa diferente. Mas as lives serão na Twitch. E as lives serão interativas junto com os subs. E os subs podem vincular a sua conta do Discord, né? A Twitch com o Discord. E aí você consegue entrar em salas exclusivas. Os subs vão ter salas exclusivas. Talvez eu coloque a galera... Os subs... No clã. Porque esse clã aqui é meio que de enfeite, tá ligado? Eu só criei só pra manter o nome lá. Redshot RJ. Mas acho que eu vou botar os subs no clã. É mais do que... Merecido, né? Mais um benefício pra galera que apoia o canal. Eu achei que não ia dar uma gameplay, mas acabou que deu o bate-papo. Tá aí a gameplay. Jogando com a Uzi Pro. Que eu peguei na Warbox. Cara, tem muita coisa bacana. A galera que não entrou, não vinculou a sua conta. Mano, vincula pra você não perder a sua conta, tá? Esse vínculo... Estão falando que é de um ano. Você pode esperar um ano pra fazer esse vínculo. Eu não tenho certeza sobre essa informação. Deve ter lá no link que eu postei pra vocês. Eu não vi quanto tempo vai demorar pra você fazer essa migração. Mas façam. Você ganha muita coisa. Tem recompensa. Você escolhe a recompensa. Escolha a recompensa de acordo com a classe que você joga, tá? Se você joga muito de fuzileiro, escolhe fuzileiro. Pensa também no cop, né? Tem a sobrevivência. Muitas sobrevivências novas. Vou até mostrar aqui. Muita coisa. Veio muito conteúdo, cara. A galera que parou. Pode voltar. Tá? Olha só. Tanto tempo que eu não jogo. Aqui, ó. Operações especiais. Demora um pouquinho porque eu tava trocando de canal. Tem o Enxame, que é o novo. Operação Blackwood. Hidra. Marte. Sol Nascente. O Quebra-Gelo tinha na nossa época, né? O resto é tudo antigo. Mas, cara. Muito, muito sobrevivência. Tem uma sobrevivência muito da hora. Recompensa muito da hora. Tá? Uma coisa bem importante que eu quero falar pra galera. Que gosta do Warface. Warface. Se vocês gostam do Warface, cara, aplica um pouco de cash no jogo. Por quê? O Warface é um jogo free to play. Se vocês gostam do Warface, eu não tô puxando o saco da My.com, My Games, porque eu não tenho nem parceria com eles. Mas, cara, se você curte o jogo, bota pelo menos aí pra comprar o passe de batalha. O passe de batalha é baratinho. É 5 dólares. Dá 25 reais pra gente. Então, invistam no game, tá ligado? Pro game continuar. Se vocês acham que o game tá bom, invistam. Porque, cara, isso é uma visão minha, tá? O jogo tá bom. E um servidor no Brasil é caro. Então, se não for interesse pra eles, se eles verem que realmente não tá tendo lucro, porque é um free to play, né? O Warface só ganha dessa forma. Invistam no game. Pelo menos comprem o passe de batalha toda a temporada. Isso aí já vai ajudar bastante o Warface, tá? Muito, muito obrigado por todo o apoio. Conto com o apoio de vocês. Comentaram. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Não, cara. Eu faço tanto vídeo de Doubtless. É o Warface. Eu tenho que me acostumar aqui. Que Wilson, moleque. Então, comentem aí que tipo de série que vocês querem que eu volte com o Warface. E aí eu vou ver com calma e com carinho. Cara, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Estou doente, então vai com calma, beleza? A gente se vê no próximo vídeo do Warface. Valeu, é nóis. Fui. Tô de volta, moleque. Que Wilson.